O rapaz está roçando ali, amanhã vai morrer o pé de abóbora, vai morrer o pé de abóbora Vai morrer o pé de abóbora ali agora, vai pegar a água, vai morrer o pé de abóbora Roçando ali, rapaz, mas tu não sabe, por isso que agora é pra tomar uma água Tem que ir comer, tem que ir comer Agora, agora, agora Nossa, que traseirão, traseirão, hein? Nossa, minha velha está com uma bundeira hoje, hein? E o véi aqui, o véi aqui, vai tratar desse só de noite, hein? Não, está parecendo tratar, está parecendo tratamento